Compartilhando energia positiva, alegria de viver, mas a vida de vez em quando dá umas porradas na gente. E a gente vai começar esse dia, esse programa de hoje, trazendo uma notícia que eu não queria compartilhar com vocês, uma notícia muito triste. Lembra do caso daquela criança, aquele menininho de 9 anos, que se envolveu num acidente, numa clínica, que fica no bairro de Tambalzinho, aqui na capital, ele se engasgou com um balão, uma bola de assoprar. Pois é, estava no hospital de trauma, essa daí é a clínica, o momento onde essa criança é resgatada, ele estava no hospital de trauma, o estado dele era grave, gravíssimo, mas eu confirmo pra vocês a morte dessa criança. Essa morte foi confirmada no finalzinho da noite de ontem, então é a primeira notícia do dia. Vamos ao vivo, saber mais informações? Vem cá, vou colocar Everton Correia na tela do nosso Tambal, o da Gente Manhã, pra trazer as últimas informações, o que já se sabe até o momento. Mas Everton, bom dia. Infelizmente, a pior notícia está confirmada, né? Pois é, Aine, bom dia pra você, pra todo mundo. É aquela notícia que a gente não queria dar de maneira alguma. É difícil pra informar isso e pra receber informação ainda é mais difícil pra quem é pai, pra quem é mãe, sobretudo pra essa família que perde essa criança de 9 anos depois desse atendimento, em uma clínica muito profissional, depois do que aconteceu, né? Desse engasgo com esse material, desse balão, né? Dessa bola de assopro. A gente vai conversar com o doutor Laércio Bragante, que dirige o Hospital de Emergência e Trauma. Foi o local pra onde essa criança foi trazida. A gente já tem informação que o protocolo foi aberto ontem, protocolo de morte encefálica, a confirmação da morte dela. O senhor estava dizendo aqui pra gente, antes de entrar ao vivo, que já são mais de 40 anos de experiência nessa área de hospitais. E mesmo assim, o senhor consegue sentir o peso do que essa família está sentindo agora, né? Pelo menos assim, o senhor tem essa sensibilidade e percebe que é algo bastante triste. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? A experiência existe, mas mesmo assim é algo que é triste de lidar, né? Bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, Anne. Bom dia a todos. É com muita dificuldade, muita tristeza que registramos esse fato lamentável. E na medida que lamentamos, nos solidarizamos com a dor dessa família, também parabenizamos pelo gesto de extrema grandeza de fazer a doação de óculos, de aceitar a doação de múltiplos óculos dessa criança. Vemos que essa família, num momento de dor, lembrou, pensou na vida de outras crianças que poderão ser salvas, que serão salvas com a vida do seu filho. Lamentavelmente, eu estava presente num momento do atendimento, participei do momento do atendimento, e como disse Everton, mesmo com 40 anos já de vida em hospitais, ainda me surpreendo e me emociono com esse momento e com o momento que registramos na hora do atendimento. Quais foram os procedimentos que foram realizados com essa criança desde o momento que ela chegou aqui? Os procedimentos começaram por um atendimento eficiente da equipe do SAMU, que chegou ao local, fez os procedimentos de intubação, botou a criança para respirar com a ajuda de aparelhos, realizou todos os procedimentos de reanimação, uma vez que essa criança sofreu duas paradas cardíacas, e a equipe do SAMU, como disse, eficientemente conseguiu ressuscitar a criança e conduzir aqui para o hospital de trauma. No momento que chega, mais uma parada cardíaca foi registrada por nossa equipe, e que participamos do processo de reanimação. E assim, essa criança voltou à sua atividade cardíaca, voltou à oxigenação sanguínea, mas infelizmente, dado o longo tempo que ficou com baixa oxigenação, ou sem oxigenação cerebral, levou a um dano lamentavelmente irreversível. E agora a gente tem um atendimento personalizado para a família. O que está sendo feito com essa família, doutor? Além de mostrar, levar à família todos os esclarecimentos, mostrar que o seu ente querido foi atendido com muita presteza, com muita qualidade técnica, assistência plena, avançada, a família também é acolhida, esclarecida em relação a todos os procedimentos realizados, e obviamente, confortada com a equipe de psicólogos e com o nosso apoio, o apoio de toda a equipe do hospital. O hospital, inclusive, essa notícia, desde o momento que essa criança de 9 anos chegou aqui, ela repercute aqui dentro do hospital também, né? Não fica só em apenas uma ala. Todo mundo aqui sabe do que aconteceu aqui, sabe desse atendimento, e assim como o senhor falou, que sentiu isso também, isso segue repercutindo aqui dentro da unidade, né? Sim, todos sentem, pelos vários setores onde a criança passou, sala de emergência, ambiente de diagnóstico por imagem, depois na UTI pediátrica, todos sentem, porque uma morte já é muito grave, já é muito dolorosa para todos nós, ainda mais a morte de uma criança, que obviamente deixa um patamar de sofrimento e de reflexão muito maior. Obrigado, viu, por conversar com a gente. Trabalho registrado, então, do Hospital de Emergência e Trauma, que, de acordo com o doutor Laércio, fez o que estava ali ao alcance para tentar salvar a vida dessa criança de 9 anos, que era filho único. Aini. Obrigada, Everton, agradeço mais uma vez ao doutor Laércio. Eu parabenizo o doutor Laércio, porque ele usa a profissão dele, né, de médico como vocação, sempre traz para a gente os esclarecimentos. Meu povo, eu não tenho muita estrutura para falar sobre esse assunto, porque vocês sabem que eu sou mãe, né? Esse menino tinha 9 anos, era atendido numa clínica de desenvolvimento, né, de crianças com autismo. Eu sou mãe de uma criança que faz terapia, o meu menino mais velho tem problema de fala, e já há quase 2 anos nós fazemos várias terapias, mas especificamente a fonoterapia, né, o atendimento com o fonoaudiólogo. Então, não tenho muita estrutura para comentar, especificamente, porque abre aí, né, uma infinidade de perguntas, uma infinidade de questionamentos, né? Essa criança, aconteceu esse acidente enquanto ela estava em atendimento, ela estava só na sala de espera, aguardando o atendimento, né? Estava sendo supervisionada por alguém, por um instante ela estava só. A gente sabe que os acidentes, eles acontecem, quantas crianças também perdem a vida em acidente dentro de casa com a própria família, né? Então, esses questionamentos, na verdade, é o que ficam, né? Machucando, mais ainda, gente. E olha, desde ontem, que a nossa produção aqui, tenta entrar em contato com a clínica, a família, claro, a gente respeita e até entende esse momento, mas a gente tenta falar com a clínica, procuramos por várias vezes e a clínica não se manifesta, nem para a imprensa, nem para a sociedade, nada. Não fala nada sobre o ocorrido. O que deixa a situação muito mais apreensiva, muito pior diante do fato. E agora o menino foi embora, perdeu a vida. E veja, diante dessa tragédia, diante de todo esse caos, a mãe, a família, que tinha como filho único essa criança, ainda tem o ato de amor imenso, de realizar a doação dos órgãos desse menino para outras crianças que estão sofrendo. Só Deus mesmo, viu? Tem que ter muita fé em Deus para ficar firme, para ficar de pé e passar por esse processo. Mas a gente vai seguir acompanhando, tá? Porque, como eu falei, tem outros questionamentos, abrem outras questões, né? A questão do cuidado com as nossas crianças, não deixar as crianças sozinhas. Ah, mas ele estava com adultos. E onde foi que aconteceu esse erro? A gente vai continuar falando sobre esse assunto ao longo da nossa programação. E eu chamo a atenção de você que é pai e mãe, que tem criança em casa, tá? E, mais uma vez, solidariedade, nosso consolo, nosso afeto para toda essa família e os amigos que, nesse momento, vivem essa partida. Bom, vamos lá. Virou o relógio, às 7 horas e 9 minutos. Você já viu que a gente já começou o programa.